Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cancelamento de cartões. É possível reativá-los o cartão cancelado? O cartão cancelou, eu pedi o cancelamento, eu posso reativá-lo novamente? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos amigos do canal perguntando este assunto, né? Se eu posso ou não reativar um cartão cancelado. Então vamos ao assunto que nos interessa aqui no canal, que é este. Gente, o cartão tem um certo tempo para reativar, né? Então eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, porque cada instituição tem a sua regra, tá bom? Então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, o Banco Caixa. Os cartões cancelados a pedido do cliente ou cancelado pelo gerente por algum motivo, né? Você foi ter agência e pediu para cancelar o cartão, você ligou na central e cancelou o cartão, você tem um prazo de até seis meses para reativar o cartão, tá? Alguns casos, três meses. A regra, para vários clientes, seis meses, tá? Mas eu não sei te falar o motivo, existe casos de três meses ser a regra também para esse cliente da Caixa, tá? No Bradesco, o American Express, então vamos supor que você tem o cartão Green, né? E você pediu o Gold ou pediu o cartão Platinum, tá? Do American Express. Então você ligou na central e fez um upgrade desse cartão para este cartão aqui, o Platinum, The Platinum Car. Então você tem o prazo de um ano, um ano, para reativar este cartão. Ou ele será cancelado definitivo, tá? E aí vai se tornar muito difícil para você ter este cartão novamente. Então o Amex, um ano para reativar um cartão cancelado. Eu dei o exemplo do upgrade. Vamos dar um exemplo que você se enjoou do American Express. O Green, o Gold, o The Platinum Car, o Platinum Credit. E você ligou e cancelou. Você tem um ano para reativar o cartão. Lembrando que para reativar o cartão, você vai passar por uma análise novamente. Irão consultar o seu SPC e análise de crédito interna, tá? Para reativar. Geralmente eles consultam o SPC, não deu nada, aprova. Tá bom? O Itaú não deu a informação. Porém, conversando com o gerente personal IT, é possível em 30 dias reativar um cartão cancelado. Levando a situação para análise de crédito, tá bom? O gerente faz uma súmula, pede uma autorização para liberar o cartão novamente. O Banco do Brasil, uma vez cancelado o cartão, só é possível reativá-lo até seis meses direto com o gerente na sua agência. Então, eu falei com o gerente estilo e foi possível. Eu tenho o American Express Platinum Credit, cancelei ele e demorou seis meses. Estava chegando próximo aos seis meses. Eu fui na agência e o gerente conseguiu reativar o cartão. Logicamente que vem outro número e tal, mas foi possível, tá bom? O Santander não é possível reativar um cartão cancelado. Porém, você pode solicitar outro cartão. Então, você cancelou o cartão, não teve nada que desabonasse a sua pessoa, então você pode solicitar o cartão. Lembrando que se solicitar com o gerente e ela viu que não tem nada que impede você, é possível ter o cartão novamente. O Banco Original Digital, uma vez encerrado a conta, não é possível novamente uma nova conta no Banco Original. Precisa esperar mais de um ano para tentar novamente um convite para aprovação. Tá bom? O Banco Avista, que controla o Pag, também cancelando o cartão, não é possível reativá-lo. O Trig, que é controlado pela financeira Omni, uma vez cancelado, também não é possível reativar um cartão cancelado. O Digio, que é controlado pelo Bradesco e Banco do Brasil, uma vez cancelado, não pode ser reativado. Precisa enviar um novo convite. O Nubank, uma vez cancelado, somente por convite, dificilmente será aprovado. O Credit Card, Credit Card Zero, Internacional Black, uma vez cancelado, dificilmente será aprovado novamente. Banco Inter, uma vez cancelado, mais difícil ainda é de conseguir um novo cartão de crédito. Você pode esperar cinco meses para abrir uma nova conta, tá? Então você encerrou a conta do Banco Inter, você não pode ter só o cartão de crédito, tem que ter a conta e o cartão. Encerrou a conta, espera cinco a oito meses, pede uma nova conta e aí sim você pode ter um novo cartão de crédito. Então o Banco Inter é possível, quem encerrar a conta, solicitar uma nova conta. Então funciona mais ou menos dessa forma que eu falei para vocês, a situação de reativar um cartão de crédito. Porém, se o cartão foi cancelado por inadimplência, por motivo de restrição interna com o banco, como é o caso do Nubank, que ele bloqueou vários cartões de crédito por ter aprovado inconsistente a análise que foi feita e depois pediu para o cliente enviar a documentação e assim não foi aprovado e aí eles cancelaram os cartões. Então nesse caso, eles não te dão a opção para reativar o cartão, tá? Vamos supor que na Caixa Econômica Federal você ficou devendo um cartão, ficou devendo lá, não pagou e aí você quer reativar um cartão que você cancelou ou que eles cancelaram por inadimplência. Nesse caso, também você não reativa o cartão. O cartão só reativa quando você cancela o cartão, você não quer mais por causa da anuidade, outros fins, né? Ou que você fez um upgrade de um cartão para o outro, nesses casos você pode. E na inadimplência de pagamento, reativar o cartão cancelado não pode, mas você pode solicitar depois, dentro de um prazo aí que o seu score estiver bom, uma nova análise de crédito. Aí nesse caso você pode. Fiquei devendo para o Hipercar, fiquei um ano devendo para eles, eu posso ter o Hipercar de novo? Você não vai reativar o cartão que você teve, mas você pode entrar numa nova análise de crédito. Dificilmente eles vão aprovar, porque eles têm um histórico negativo sobre você lá. Mas espera passar um, dois, três anos, que aí você está fora da base da Serasa do Boa Vista de histórico. Aí sim, você pode conseguir sim ter cartão, tá bom? E cartão de lojas, Leandro? Do Submarino, da Americanas, do Carrefour, da Pernambucana, da C&A? Mesma coisa. Poder vendo, por ano de imprensa, vai passar por uma nova análise, dificilmente consegue. Mas pode tentar. Espero o score subir, ficar um score bom, e aí você pede novamente, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, referente aos cartões cancelados, eu posso reativar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para a galera aí do Paraná, Pucarana, um grande abraço para os amigos. O pessoal aqui de São Paulo, Marília, um grande abraço à galera de Marília. Eu tenho vários abraços para mandar para vocês. No próximo, eu prometo conseguir entregar os abraços a todos os nomes que foram me passados. Então, no próximo vídeo, vocês terão aí os abraços do canal aqui, do Leandro, amigo de vocês. Lembrando que vocês podem ser patrocinadores do canal, seja membro, né? Vocês cliquem nesse link que está aí embaixo, do lado de inscreva-se do vídeo. Dá lá e inscreva-se, igual eu estou mostrando na tela do vídeo. E aparece esse logo aqui, branco com azul, seja membro. E aí você vai ajudar a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus!